Fala pessoal do Área VIP, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre Maísa Silva. Isso porque na manhã de hoje recebemos a informação com exclusividade de que o seu futuro na TV Globo foi definido. Isso porque a emissora carioca vinha ali estudando formatos e formatos de programa para ela. E desta vez eles decidiram que a apresentadora combina muito com o programa de entrevistas. Tanto é que ela apresentava antes de vir para a Globo um programa neste formato no SBT. E tanto que eles pensaram em reformular o Estrelas, apresentado antigamente por Angélica. Nesta nova versão da atração, Maísa apresentará o programa aos sábados, antes do Mignon, como era antigamente, e trará muitas novidades. Principalmente para atrair o público jovem, com entrevistas de cantores internacionais, astros do cinema, entre outros assuntos. Será se dessa vez vai vingar um programa de Maísa na TV Globo? Vamos aguardar, né pessoal? Então não deixe também de comentar aqui embaixo o que vocês acham desta grande novidade envolvendo a apresentadora Maísa. Valeu pessoal, até a próxima!